Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 800 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha na playlist dicas para notebook, tablet, celular e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, como criar pastinha no Galaxy A20? Gente, então, às vezes a pessoa mexe, mexe, mexe e acaba apagando sem querer, fica sem os ícones aí, mas acaba sobrando esses daqui de baixo, né? E é difícil, é muito difícil alguém apagar esses ícones aqui de baixo, né? Muito difícil mesmo. Mas caso você apagou todos os ícones, eu acho que ainda assim tem jeito, vamos ver. Eu não testei ainda isso, hein, gente, mas vamos testar? Vamos dizer que você apagou todos os ícones, não sobrou mais nada, vamos ver. Então eu vou puxar, ó, né? Vou puxar para cima aqui, aí vai aparecer esses ícones aí, tá? Então eu vou... deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Vou colocar mais um ícone da câmera, será que ele vai deixar? Eu vou segurar e para ver se ele vai para a tela de baixo, vamos ver. Ó, apertei, segurei, aí ele foi lá para a tela, ó, tá vendo, ó? Daí eu tenho... vou ficar com dois ícones de câmera, ó, tá vendo, ó? Tem um aqui e outro aqui. Então dá para você fazer desse jeito, tá? Você pega por... né? E vai segurar. Então eu vou segurar a configuração, ó, segurei. Ó lá, ele apareceu e eu vou movendo. Mover o ícone é só segurar, gente, ó. Um, dois, sem tirar, e daí vai movendo ele, tá? E para criar a pasta, você clica em cima dele. Um, dois, só. Selecionar item. Aí já vai aparecer lá, criar pasta, tá? Mas você vai ter que selecionar outro item, né? Então, aí sim, criar pasta. Aí você coloca o nome dela, né? Aparece aí, dá para colocar teste. Pasta de teste, ok. Pronto. Aí vai voltar aqui, ou aqui no meio. Não, vou voltar. Voltar, aí, ó. Aí criou a pastinha, tá vendo? Criou a pastinha. E aí, para movimentar os ícones... Eu acho que dentro da pastinha, eu acho que não dá para movimentar. Deixa eu ver. Ah, dá. Dá para movimentar. Vocês veem que eu estou aprendendo também, né? Eu tinha o Grand Prime, né, gente? Então, está sendo novidade para mim, né, ó. Para movimentar, ó. Só segurar e você vai colocar aonde você quiser, tá? Agora, vamos supor que você não conseguiu fazer por aqui, e sobrou esses ícones aqui. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa pasta aqui. Remover da tela inicial. Apaguei a pasta. Aí você fala, ah, mas eu não estou conseguindo, e só sobrou esses... Isso daqui, o que eu faço? Então, vamos lá. Eu não aconselho você a fazer isso só em último caso, tá? Mas você vai devolver os ícones para cá, caso você não consiga puxar o aplicativo, dê algum problema. Vamos fazer de novo, ó. Você vai puxar o aplicativo aqui, ó. Segurar. Um, dois, três. Ele apareceu na tela de baixo, ó. Está vendo aí? Já fica aí. Daí, faz de novo, ó. Puxa. Ah, calendário. Um, dois, ó. Já foi. Aí você clica nele. Opa, clica nele não. É, clica nele e segura por dois segundos. Ó, um, dois. Selecionar item. Selecionar item. Seleciona os dois. Aí vai aparecer a opção para você criar a pastinha com eles, tá? Mesmo que você não renomeie e volte, a pastinha já foi criada, tá? Então, vamos lá. Vou escolher a pastinha. Escolher a pastinha. Agora, é, dá para fazer com esses daqui? Dá, mas, é, eu não acho legal você mexer aqui. Mas dá para devolver, devolver esse lugar caso você tirar. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Vou segurar, mesma coisa, ó. Um, dois, selecionar. E daí vou selecionar a fotinha junto. Aí criar a pasta. Tá, aí vou voltar. A pastinha ficou criada. E agora? Agora você leva a pastinha lá para cima, segura, ó. Um, dois, leva ela para cima, né? Aí clica nela. Segura a câmera de novo, ó. Um, dois, três. Ela está de má vontade. Vamos começar de novo. Um, dois, três, né? Ela não está indo. Sabe por que ela não está indo? Porque não está nos aplicativos. Está na pasta. Então, na pasta você vai ter que deslizar mesmo, ó. Segura a camerazinha, ó. E vai deslizando. Vai deslizando até onde ela estava, lembra? Ela estava aqui, ó. Tá, eu vou passar isso para cá. Então, ela não foi direto. Então, eu vou segurar aqui, ó. Um, dois, e passar para cá. Aí foi. Aí, ó, como a pasta não pode ter só um aplicativo, ela se apaga e sobra o outro iconezinho. Daí você segura, ó. Um, dois, e leva para cá que ele estava no meio da fotinho e das mensagens, né? Então, é isso aí. Mas eu aconselho você a fazer do jeito tradicional, que é puxar aqui, que daí aparecem os aplicativos. Segurar um, dois, três, né? Então, um, dois, né? Tem gente que conta um, dois daí. Então, é o certo, né? Eu que estou contando rápido aí. Então, é isso. Apareceu aqui. Aí você puxa de novo. Um, dois. Pronto. Aí vem. Selecionou, ó. Clicou. Um, dois. Aí vai selecionar. Clica no outro, ó. Aí vai ter a opção aqui, criar pasta. Criou pasta. Aí, clica aqui para aparecer o negócio de letras, né? Teste. De novo. Teste. Ok. Teste. Volta aqui, ó. A pastinha está criada, ó. E aí você pode ir adicionando outros aplicativos nela, tá? Ó. Aí você vai clicando. Adicionar. Daí ele fica. Aparece. Clicado aí. Agora, se você não gostou da pastinha, quer criar outra coisa, é só você clicar em cima. Um, dois. E remover da tela inicial. Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 800 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.